Gente de vários estilos, de lugares diferentes, reunidos para vivenciar a alegria de estar na presença de Deus. Foi assim o domingo de muitas pessoas que participaram do Jaléu Maringá. Com o tema Em Cristo Somos Todos Irmãos, este ano o evento reuniu cerca de 50 mil pessoas no Parque de Exposições. E a Igreja Católica em Unidade, de todos os movimentos que tem aqui dentro, vários tipos de movimentos, a gente está recebendo todos na fusão do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está espalhado aqui hoje por todos os cantos. Em Cristo Somos Todos Irmãos e aqui estamos, eis-nos aqui Senhor para receber, para te receber, para te fazer casa na nossa vida. E só tenho a agradecer muito a Deus, a vocês, por todo esse carinho, todo esse cuidado que vocês têm com o Jaléu. Música, animação e muita oração. Esta é a 24ª edição do Jaléu Maringá. Todos os anos reúne jovens, adultos, adolescentes, diversos públicos, despertando muitos carismas na Diocese de Maringá. O maior evento de música católica da América Latina possui uma proposta inovadora de evangelização, módulos, pregações e muita música. Para mim é uma alegria, porque é bom estar com o jovem, né? O jovem é esperança, é alegria. E a gente não precisa nem se esforçar, né? A gente começa e o jovem continua. Então é sempre bom estar em comunhão com a juventude da Arquidiocese. A minha diocese, que é o Moarama, estar aqui na Arquidiocese de Maringá é sempre maravilhoso. Este ano, o Jaléu Maringá contou com uma novidade na grade de shows, a comunidade Colo de Deus, que levantou a multidão de jovens na arena. Toda vez que eu vou para um show onde tem muita gente, tinha muita gente aqui no Jaléu, eu não imagino assim, eu vou fazer um show para muitas pessoas. Mas eu imagino que oportunidade de juntar maior número de pessoas para adorar a Deus. E é o que a gente gosta de fazer e foi o que a gente fez ali hoje, é o que a gente faz na nossa vida, se juntar para adorar a Deus. José Gabriel veio com a caravana de Paranavaí prestigiar o evento. O Jaléu é um evento muito especial, ele traz os jovens a caminho de Deus e está tendo várias atrações, está muito legal, tem muita interatividade, vários carismas dentro de um só evento, está muito gostoso. Vem pro Jaléu! Música O que é isso?